Senhor presidente, deputado Teodorico, senhores e senhoras deputados, deputados, querido povo capixaba, que nos assistem pela TV Assembleia, pela TVE, pela TV Sim, no interior desse Estado, nossos visitantes das galerias, e do presidente da Comissão de Constituição e Justiça, deputado Rodrigo Coelho, eu venho discutir o projeto de lei 487-2015, de autoria do governo do Estado, na pessoa do governador Paulo Artung, e, sob o ponto de vista da condicionalidade, deputado Rodrigo Coelho, não há o que discutir. O projeto é condicional, o projeto é legal, e não há o que se discutir da condicionalidade. Então, no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça, eu não consigo imaginar voto contrário à condicionalidade do projeto. E tive o cuidado de esperar a discussão do deputado Bruno Lamas, do PSB, meu companheiro socialista, e tinha convicção de que ele viria debater o projeto, uma vez que o projeto ora em pauta e em discussão, o projeto cria o Centro Estadual de Ensino Médio em Tempo Integral, Joaquim Beato, no município da Serra. E o único parlamentar, nesta Assembleia, neste parlamento, que representa, de forma particular e exclusiva, o município da Serra, é o deputado Bruno Lamas, que é o único deputado que mora no município da Serra, município de quase 500 mil pessoas, quase 500 mil moradores. Então, nós todos temos a propriedade e a legitimidade de debater e discutir qualquer projeto. Agora, do mérito, do mérito, o deputado Bruno Lamas tem mais propriedade de discutir uma escola e um invertimento no município que ele mora. Eu não tenho dúvida que a relação dele é próxima, presente, com as pessoas daquele município, ele que é filho de uma educadora, ele tem muito mais propriedade para poder discutir. Mas eu quero colaborar, da forma que posso, do quanto que uma escola de tempo integral, uma escola turno único, ela pode colaborar com a formação, a maturidade dos nossos filhos, dos filhos dos capixabas. Isso o próprio deputado Sérgio Majeski, que eu disse ontem, e vou continuar dizendo, eu admiro a capacidade do deputado Sérgio Majeski de discutir todos os temas, mas muito mais a educação, da qual ele é mestre em educação, e que ele concordou comigo. Uma escola de tempo integral oferece uma oportunidade muito maior para os alunos aprenderem. Não significa que na de meio turno não se aprenda, pode sim aprender e aprender. muito também, mas com as oportunidades ruins que são oferecidas para os jovens, adolescentes no mundo de hoje, num contraturno de escola, na hora que ele não está na escola, na maioria das vezes, ele não está trabalhando. Nós não temos uma grande oferta de menor aprendiz no nosso Estado, muito menos no interior. Então, se nós pudermos, de passo em passo, conseguir colocar todas as escolas do Estado em tempo integral, isso será extraordinário para o Estado. Agora, também não dá para imaginar que com a varinha mágica, a gente transforma isso da noite para o dia, tudo em escola de tempo integral, porque não há recurso para isso. E aí a gente precisa se colocar como se a gente fosse executivo. Se eu sou executivo, eu consigo atender essa demanda toda da noite para o dia, num passo de mágica? Não, não tem condição para isso. E a gente precisa considerar aqui também que o Estado do Espírito Santo passa por um tempo extraordinário, até um ponto fora da curva, dado a nossa organização fiscal, que vem de 14 anos. A partir do momento que o governador Paulo Artung em 2003 assume esse Estado, esse Estado passa a ser transformado pelo conjunto das lideranças e do povo capixaba, dos nossos políticos, que integralmente vem se somando no sentido de melhorar o nosso Estado. Então, o nosso Estado tem melhorado muito e em comparação com qualquer outro Estado, esse Estado avança. Nós vamos conseguir melhorar cada vez mais a partir do momento que nós todos colaborarmos com as diferenças que temos, mas tivermos o sentimento de colaborar para esse Estado melhorar cada vez mais. Então, nesse sentido, eu também antecipo meu voto e não dá para me posicionar contra. Vou discutir todos os temas que precisar discutir. Em alguns eu terei posicionamento divergente, mas estarei colaborando para que o nosso Estado possa melhorar cada vez mais. Muito obrigado.